Gerente, não faça isso! Olá, aqui é o Hermelino Spindola e esse é o canal Falando de Loja. Hoje eu quero fazer uma reflexão muito importante e impactante no salão de vendas relacionado à maneira do gerente conduzir a equipe com a seguinte perspectiva. Eu tenho uma máxima, pela experiência que a gente tem, que eu sempre digo que desmotivar é muito mais fácil que motivar. Parece incrível, mas pequenos gestos, pequenas atitudes, às vezes causam um estrago muito grande. Quer um exemplo prático? Às vezes você vê numa loja, isso não é tão raro de acontecer, o vendedor, a vendedora sabe, quando é muito esperto, muito inteligente, muito malandro e tal, você passa a estar arrumando a sessão ali. Você passa meia hora depois, ela está com aquela mesma peça na mão fingindo que está trabalhando. E às vezes o gerente focado na operação, ali no trabalho, não percebe, não presta atenção no que está acontecendo. Só que os colegas estão vendo. E o que acontece? Se o outro vê que o colega está enrolando, está fingindo que está trabalhando, achando que isso é esperteza, que esse é um grande negócio que está fazendo, que na verdade é uma grande tolice, porque a loja é desarrumada, desorganizada, misturada, é muito mais difícil de trabalhar. Não é assim que os clientes se encantam com o atendimento. Quando vai e vê que as coisas estão misturadas, não consegue encontrar. A própria equipe, o próprio vendedor trabalhando, tem dificuldade de encontrar as peças, os itens, porque não está organizado. Então, sessão organizada ajuda a vender. Então, a verdadeira esperteza é manter a sua sessão organizada, não é verdade? Porém, a gente sabe que tem aqueles que são os espertos. E se a gerência não vê isso, como é que os outros colaboradores se sentem? Eles se sentem como, poxa, não vale a pena ser bom, porque eu me empenho, eu me esforço, procuro fazer meu trabalho da melhor maneira possível, e meu colega ali que só enrola, finge que trabalha, tem o mesmo tratamento que eu. Então, o que acaba acontecendo? A gente nivela por baixo, não é verdade? Por quê? Porque eu vejo que não vale a pena ser bom. Se não vale a pena ser bom, para que eu vou me empenhar? Esse é o pensamento médio que a gente acaba encontrando. Então, por isso que eu digo, desmotivar é muito fácil. Esse é um dos erros que se comete e que desestimula muito. O outro é o contrário. Muitas vezes eu vejo que o gerente, a gerente, quando percebe que o vendedor não está indo bem, chama, conversa, orienta, passa instruções, dá dicas de como melhorar, e aí o vendedor se empenha, começa realmente a procurar entregar resultados melhores, a procurar corrigir as falhas que foi alertado e tal, e começa a melhorar os resultados e não recebe um feedback. Ou seja, qual que é a conclusão? Puxa vida, me empenhei, procurei melhorar, estou me esforçando mais, os resultados estão melhorando, e o tratamento é o mesmo. Ou seja, falta de reconhecimento. Então, esse é um outro problema muito grave e comum de acontecer. Ou seja, só lembra de falar quando está ruim, quando está bom, não lembra. É uma máxima que a gente encontra muito, as equipes reclamam muito. Poxa, quando não está legal, lembra de bater. Quando a gente está fazendo um bom trabalho, não lembra de reconhecer. Aliás, tem gerente que acha que se reconhecer o bom trabalho da equipe é como se... Não, eu não posso elogiar porque vai pedir aumento de salário ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário. Existe um pensamento que diz assim, As pessoas se desenvolvem muito mais no sentido do elogio do que da crítica. Então, é importante sim dar o feedback positivo, fazer o reconhecimento, mostrar os espaços de melhoria, de crescimento, e os espaços, as atitudes corretas, os resultados positivos que estão dando bons frutos. Não é verdade? Então, é importante sim esse equilíbrio. Estar atento para não cometer esse equívoco, não cometer esse erro de desmotivar a equipe. Não é com a equipe desmotivada, se sentindo frustrada, não reconhecida, que a gente bate metas, que a gente vai ter uma equipe voando baixo, entregando bons resultados, atendendo o cliente com entusiasmo. Enfim, hoje todo mundo fala em engajamento de equipe. Um dos primeiros princípios que a gente precisa fazer, que precisa ter, é melhorar esse relacionamento com a equipe. Então, procurar corrigir quando está errado, orientar e reconhecer aqueles colaboradores que realmente se empenham e começam a entregar um resultado de excelência, que melhoram. E quanto mais elogios a gente recebe, mais a gente quer receber. Então, é um incentivo. Por isso que há uma tendência de se crescer muito mais no sentido do elogio, porque é a recompensa. A gente não trabalha só por dinheiro. Claro que dinheiro é fundamental, é importante, mas não é só isso. A gente precisa do reconhecimento, a gente precisa olhar e falar, puxa vida, eu estou indo bem, eu sou bem quisto, as pessoas gostam de mim, reconhecem a qualidade do meu trabalho. Então, o recado de hoje é esse. Não cometer esses erros que desestimulam, desmotivam, criam conflitos e nivela por baixo. O ideal é que a gente nivele por cima e consiga resultados de excelência. Beleza? Concorda comigo? Então é isso, comenta aqui embaixo, não esquece de dar o like se você gostou do tema, verifica se você já é inscrito. É muito importante isso para que incentive o canal também. Beleza? Então é isso, te vejo por aí. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.